Como vender no Fulfillment da Magalu, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para você vender no Fulfillment da Magazine Luiza, beleza? Então, indo direto ao ponto aqui, quem pode vender no Fulfillment da Magalu? Para você vender no Fulfillment da Magalu, primeiro você tem que já estar cadastrado no Marketplace, você tem que ser um seller, um vendedor do Marketplace da Magalu, e aí os produtos que são elegíveis para eles aceitarem para participar do programa de Fulfillment são aqueles produtos que têm alta rotatividade de venda, são produtos campeões de vendas. Então, se você não tiver produtos que estão vendendo com rotatividade, dificilmente eles vão aceitar você para vender no Fulfillment. Agora, se você tiver um ou mais produtos que tenham um desempenho bom de vendas, que está vendendo bastante com frequência, esses produtos são elegíveis para você ser aceito para vender no Fulfillment da Magazine Luiza. Um outro ponto que eles levam em consideração é a sua reputação. Então, se você não tiver com uma boa reputação dentro do Marketplace do Magazine Luiza, eles também dificilmente vão te aceitar para vender lá. Então, a reputação é um critério de decisão, um critério de escolha para eles verem quais vendedores eles querem que participem do Fulfillment ou não. Um outro ponto é que o estoque mínimo, quando você for mandar os seus produtos para o Fulfillment, você tem que mandar no mínimo 100 unidades de um produto. Então, não tem como você mandar menos unidades de um produto. Então, imagina que você vai ver um produto no Fulfillment. Esse produto tem que ter no mínimo 100 unidades nessa primeira leva que você vai mandar para o Marketplace da Magalu. Um outro ponto é que você consegue vender no Fulfillment da Magalu tanto produtos pequenos quanto grandes. Vários Marketplace que também tem Fulfillment não permitem que você venda produtos grandes. Eles só permitem que você venda produtos pequenos de até 30 kg. Então, essa opção de você também poder vender produtos grandes no Fulfillment da Magalu é uma ótima opção aí, que é um diferencial que eles têm. E outro ponto aqui de quem pode vender, para você vender no Fulfillment da Magalu, você tem que estar em um desses estados, São Paulo, Minas, Bahia, Paraná e Paraíba. E se você não estiver em um desses estados, se estiver em outros estados, você precisaria abrir uma filial dentro de algum desses estados para você conseguir participar, para você conseguir vender dentro do Fulfillment da Magalu. Beleza? Então, aqui são os pontos de quem pode participar do Fulfillment da Magalu. E aí, quais são os custos para você estar dentro do Fulfillment da Magalu, para você deixar o seu estoque lá no galpão do Magazine Luiza para que a Magalu faça tudo depois que aconteça uma venda? Os custos são os seguintes. O primeiro ponto é o custo do frete. Quando você está no Fulfillment da Magalu, você tem 75% de desconto em cima do valor do frete. Então, por exemplo, se você não estiver no Fulfillment, como que você paga esse frete? Eles têm uma nota relacionada ao despacho, a eficiência que você tem em despachar os pedidos. Então, quando o cliente compra um produto, você tem que despachar esse pedido o mais rápido possível. Se você atrasar o envio desse produto, em despachar esse produto com o operador logístico, por exemplo, você vai tomando punições. Então, por exemplo, quando você não está no Fulfillment, se eu tiver uma taxa menor do que 92% em relação ao atraso que eu envio, que eu despacho meus produtos, eu não tenho desconto no frete. Eu, vendedor, pago sozinho o frete. Se a minha taxa estiver entre 92% e 97%, ou seja, entre 92% e 97% dos meus pedidos, eu consigo despachar no prazo, porém, eu atraso 3% desses pedidos. Aí, ok, eu vou estar entre 92% e 97%, eu vou ter 25% de desconto no frete. Então, no valor que deu no frete ali, eu vou pagar 75% e 25% o Magalu que paga. Isso quando eu não estou no Fulfillment, tá? Agora, se eu estou com uma taxa acima de 97%, ou seja, menos do que 3% dos meus pedidos estão em atraso e 97% estão no prazo, aí eu tenho um desconto de 50%. Então, essas três categorias aqui valem para quando você não está no Fulfillment. E quando você está no Fulfillment, o seu desconto é de 75%. Então, você paga 25% do valor que deu de frete e o Magazine Luiza paga os outros 75% do frete. Lembrando que aí o frete é grátis para o cliente, o cliente não paga esse frete. Então, essa é uma vantagem também. Então, você vai no frete, né? Você tem 75% de desconto, que é o maior desconto que você pode ter em relação ao frete, considerando todas as modalidades logísticas que tem no Magazine Luiza, beleza? Aí, como que funciona os custos de coleta, tá? Para que você peça para a Magazine Luiza ir coletar o pedido no seu galpão, no seu depósito, para eles levarem esse pedido para o galpão deles, você tem um custo a partir de R$65,00 por metro cúbico, né? Então, se você tiver ali um metro cúbico, dois metros cúbicos, eles vão cobrar R$65,00 por metro cúbico para eles tirarem o estoque do seu local, né? Da sua loja e levarem lá para o galpão deles. Quanto mais metros cúbicos eles forem mandar, esse valor vai caindo, né? Então, eu vou mandar 20 metros cúbicos, esse valor cai para R$50,00 por metro cúbico. Então, quanto maior o volume que você manda, menor fica o valor por metro cúbico. Então, se você optar pela coleta, ou seja, eles irem coletar o estoque no seu local para levar para lá, você vai pagar o estoque. Mas tem a opção também de você levar o seu produto até o galpão do Magazine Luiza. Aí, nesse caso, você não paga porque você que levou o produto para lá, tá? Um outro custo é de armazenagem, para você deixar o produto armazenado lá. E aí tem os produtos leves e os produtos pesados. Para produtos leves, que eles consideram produtos de até 512 centímetros cúbicos, você não paga nada de armazenagem. Eles não cobram armazenagem para produtos pequenos, né? Que tem até 512 centímetros cúbicos. Agora, para produtos pesados, né? Que é acima de 512 centímetros cúbicos, você vai pagar um valor que é entre 1,90 a 5,90 por dia, tá? Esse valor de 1,90 a 5,90 depende do tamanho. Quanto mais pesado for o produto, né? Quanto maior for o produto, mais caro fica. Mas, em média, é entre 1,90 e 5,90 por dia para você manter aqueles produtos armazenados dentro do Magazine Luiza, né? Dentro do Fulfillment. E aí, qual que é o custo do manuseio? Para produtos leves, né? De novo, até 512 centímetros cúbicos, você não paga nada de manuseio. Já para produtos pesados, acima de 512 centímetros cúbicos, você vai pagar de 39,90 a 99,90 para o manuseio. Então, fiz uma venda, eles vão ter que manusear aquele produto, eles vão ter que embalar aquele produto, eles vão ter que despachar aquele produto. Então, eles cobram uma taxa para produtos pesados de 39,90 a 99,90. Depende do tamanho. Quanto maior o produto, mais caro fica o manuseio. Então, eles vão cobrar essa taxa de manuseio para você também. Porque eles que fazem todo o processo, né? Assim que é feita a venda. Então, esses são os custos, né? Tem o custo do frete, que você tem o desconto. O custo de coleta, caso você queira que eles coletem o produto no seu galpão, no seu estoque. Mas você pode mandar, né? Caso você não queira que eles coletem, você mesmo pode levar e aí não tem custo. O custo de armazenagem, para você deixar o produto lá. E o custo de manuseio. Beleza. E aí, quais são as vantagens, né? Para você participar do fulfillment da Magalu? Bom, primeira vantagem, a questão operacional. Como o estoque fica lá na Magalu, você não precisa se preocupar com essa parte operacional. Assim que é feita a venda, eles cuidam de tudo. Eles vão fazer a embalagem, eles vão etiquetar, emitir nota, eles vão fazer o despacho. Tudo é por conta deles. Nessa questão operacional, você não vai ter que lidar, porque está tudo lá no Magazine Luiza. Então, esse é um ponto muito positivo, é uma vantagem. O outro ponto é que o cliente, ele tem a opção de retirar na loja. Então, quando o produto está no fulfillment da Magalu, o cliente, ele tem a opção de receber na casa dele, ou ele tem a opção de retirar em alguma das lojas, né? Então, ele pode escolher a loja que ele retirar. Isso também é uma vantagem para o cliente, porque ele tem uma opção a mais, né? Caso ele queira retirar em uma loja. O frete é mais barato para você vendedor. Como eu mostrei acima, você estando no fulfillment, você tem 75% de desconto no frete, né? Se você não está no fulfillment, o seu desconto máximo é de 50%, se a sua taxa de despacho estiver em 97% ou mais, né? Então, se você tiver menos de 3% de atraso nos seus despachos, você tem 50% de desconto quando você não está no fulfillment. Então, essa taxa de 75% de desconto no fulfillment é a melhor taxa, é o melhor preço que você vai pagar vendendo numa Galizinha Luiza. Então, isso é uma outra vantagem. Uma outra vantagem também é que você tem mais relevância e destaque nos seus anúncios. Então, quem participa do fulfillment tem prioridade, né? Dentro dos resultados de pesquisa. Então, o cliente está buscando um produto. O vendedor que está no fulfillment vai aparecer na frente do vendedor que não está no fulfillment. Então, o seu anúncio, né? Os seus produtos vão aparecer antes, vão ter prioridade, vão aparecer na frente de outros vendedores que não participam no fulfillment. Então, isso é uma grande vantagem, você aparecer primeiro, né? Dentre os outros vendedores que vendem o mesmo produto. Uma outra vantagem é que é mais rápido o envio. O cliente recebe mais rápido. Para o cliente é melhor porque ele vai receber mais rápido caso o produto esteja no fulfillment se comparado quando o produto não está no fulfillment e demora um pouco mais para o cliente receber. Então, o fato de você aparecer na frente, de você ter prioridade, mais relevância, né? Nos resultados de pesquisa e o fato desse produto chegar mais rápido para o cliente, o cliente ver que vai chegar mais rápido para ele, faz com que você venda mais. Você está aparecendo na frente, o cliente vai preferir comprar aquele produto porque vai chegar mais rápido para ele. Então, esses dois pontos fazem com que você tenha mais vendas, mais chances de vender do que quando você não está no fulfillment. Porque quando você não está no fulfillment, provavelmente o seu prazo de entrega vai ser um pouco maior e você não vai ter tantos destaques, né? Pode ser que seus anúncios apareçam para baixo, né? Vão ter outros vendedores aparecendo antes do que o seu. Então, é mais difícil, né? Tem mais desafios para você conseguir vender. Beleza? Bom, então aqui eu cobri todos os pontos de quem pode vender, quais são os custos para você vender no fulfillment e quais são as vantagens. Se você ficou com alguma dúvida, junto para eu poder te ajudar. E se esse conteúdo foi útil para você, se esse conteúdo te ajudou, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e alavancar cada vez mais as vendas com a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, valeu. Até a próxima.